Fala pessoal, aqui é o Spinosaurus Gamer E hoje eu voltei com tudo pessoal aqui no canal Já faz um bom tempo que eu não posto nenhum vídeo aqui no canal E hoje eu estou voltando aqui com uma atualização do Dinosaur World Mobile Então dá like, se inscreve no canal, comenta, compartilha aqui o sininho das notificações Chega de enrolação maior para o vídeo E eu só queria comentar aqui com vocês que o canal não está tendo muito vídeo Eu vou perceber que faz duas semanas que eu não posto nenhum vídeo Pessoal, que é o Dinosaur World Mobile Não está tendo muitas atualizações Eu também tenho uns problemas aqui na minha vida pessoal Já começou outra semana de provas E está tendo muito tempo para eu postar vídeo Mas está chegando um feriado aqui na minha cidade Que eu vou ver se eu consigo postar vídeo todo dia E aqui a atualização foi novas animações de correr De alguns ceratopsídeos Aqui, o Zuni Ceratops Olha pessoal, a animação de andar Eu acho que ela mudou, olha Ela está achando ela bem mais bonita pessoal Olha Bem mais realista E a animação de correr pessoal, olha aqui Eu achei muito interessante essa animação Estão tipo mesmo com os pulos Eu acho que ficou muito melhor que esse cara Até bem mais rápidos, né E está bem correr cientificamente Eu acho que tem até um artigo dizendo sobre isso, né Essa animação de correr Alguns modelos, né Se eu procurar, você consegue ver umas imagens assim De uns ceratops correndo desse jeito Aí também o Chiracossauro Também teve essa atualização Ah, é a mesma animação de correr, né Para eles Aqui o Chiracossauro Ai pessoal, eu estava com saudade Dando só o World Mobile A animação de andar também, olha Eu acho que está a mesma do Zuni Ceratops Mas eu achei muito bonito essa animação aqui, olha De correr, de andar E é de correr ainda mais, né Olha aqui E o próximo É o Triceratops Também, né Mesmo estilo E aí pessoal Ficou muito boa essa nova atualização, né Das planícies da floresta O jogo ficou muito melhor O jogo ficou bem diferente até Depois, né Dessas atualizações O jogo mudou Um pouco Se for entrar no server Você vê até que bem mais gente Não sei porque eu senti Não tem alguma coisa diferente no jogo, sabe Talvez seja que eu passei muito tempo sem jogar Pessoal Se vocês quiserem Eu trago outros temas aqui no canal, né Outros jogos Já que, né Não dá pra ser só de O pessoal do Zuni Ceratops O Jornal de Soul World Mobile Eu sou um trailer no vídeo sobre Jurassic Park Jurassic World, né Sobre Godzilla Como treinar seu dragão, né Já que não tá Fazendo muita atualização aqui no jogo, né Não dá pra fazer só de um jogo só, né Pessoal Bem Esse paquinha não sobra Olha aqui Muda aqui a cor dos olhos pra vermelho Olha isso aqui, cara Olha esse barulho, cara O negócio assustador Então pessoal, né É só isso aqui mesmo Se você gostou do vídeo Dá like Se inscreve no canal Comenta Compartilha Ative o sininho E dá as notificações Pessoal Hoje eu vou ver se consigo lançar um vídeo Sobre Nossa Dinosaur Survival Pré-história Dinosaur Survival, né Mas só hoje mais tarde Consigo gravar um vídeozinho Desse jogo pra vocês Então pessoal Esse foi o vídeo Dá like Se inscreve no canal Comenta Compartilha Ative as notificações Tchau